você vê a situação do jeito que tá aqui ó, um tremendo escalso entre o Recife, uma cidade literalmente fantasma, aí um diz aí, vocês não votaram no Bolsonaro, a outra vai dizer, vocês votaram no Lula, faz o L agora, cambada de Recife, é isso aí ó, a verdade é que a gente tá pagando preço, nós não sabemos de quem é a culpa meu povo, eu quero saber que tem que resolver essa bagaceira que fizeram com meu Recife, e eu não aceito isso meu povo, eu não aceito ver isso, uma das ruas que foi muito importante aqui no centro do Recife, você comprava aqui de tudo meu povo, de tudo um pouco você comprava aqui no Recife, essa rua aqui era cheia, aqui tem bastante, bastante história de nós somos Recifenses aqui ó, bastante loja fechada meu povo, bastante loja fechada no centro do Recife ó, tá vendo, tudo fechando meu povo, ninguém consegue alugar não meu povo, aí diz assim, oxe, mas se a pessoa, mesmo que o dono, o dono quiser abaixar o preço, você não consegue alugar ó, ó, tudo fechado ali ó, mesmo se o dono quiser alugar, abaixar o preço, vou abaixar pra ver se eu seguro um cliente, mas só que ninguém quer vir alugar loja aqui não, quem é que vai alugar loja no tanto caro, que você vê aí ó, o aluguel aqui, tá dizendo que o aluguel aqui é barato meu povo, o aluguel aqui é caro meu povo, porque aqui se encontra o, é, o centro da cidade meu povo, ver o metro quadrado aqui de uma logística desse é muito caro, bastante loja fechada, outra aqui onde o rapaz tá sentado é fechada, tá vendo, me diz aí meu povo, uma loja de esquina dessa, quem é que não quer um ponto desse de esquina, pra abrir seu comércio? Todo mundo quer meu povo, mas só que querer é uma coisa, querer não é poder, até um consultório desse aqui ó, que tá super na moda, um consultório desse aqui ó, um consultório desse de dentista não conseguiu, é, se segurar meu povo, quebrou, quebrou aqui ó, você vê loja aqui na esquina aqui onde tá esses dois rapaz aí ó, fechada, aqui onde tá esse rapaz aí ó, loja tudo fechada, tá vendo, loja tudo fechada aqui no centro do Recife meu povo, tá uma tremenda bagaceira que fizeram com o meu Recife, é, pra pessoa narrar o vídeo, conversar com vocês, e ficar aí indignado meu povo, indignado, porque, ó, outra loja aqui ó, fechada meu povo, ó, outra loja fechada, você já vê essa verde aqui também, ó, tá esse rapaz aí ó, fechada, é, monte seu biquíni, fechada, tá vendo meu povo, isso aqui é o centro do Recife, entramos nessa nessa rua aqui ó, se deparando mais com outra loja, pra alugar, aí ninguém consegue alugar, bizarro é que eles montam um monte de, de, cartazes, pra tentar se segurar, pra ver se aparece cliente, mas é como você dá ponto, é, ponta em, ponto, é, dá murro e ponta de faca meu povo, tá entendendo, é como vocês dá murro e ponta de faca, aqui ó, esses aqui ó, também já fechou ó, dois aqui, não aguentou o baque não, não aguentaram o baque, fecharam também aqui, o baque é terrível meu povo, quando um comerciante, quebra, pra se segurar, outra loja aqui grande, ó, famosa aqui ó, é, de roupa, quebrada também, fechada, se encontramos aqui ó, próximo da rua do hospício, aqui você já vê aqui ó, fechado, essa aqui é, que era uma loja que tinha bastante galeria, essa daqui não, que eu vou mostrar essa aqui não, essa aqui também tá fechada, essa aqui ó, meu povo, tinha bastante galeria, essa loja aqui ó, bastante galeria, como vocês estão vendo, é um complexo de galeria ó, fechada ó, fechado, e olha que o metro, aqui outro aqui fechado também ó, e olha que o metro daquela galeria ali, era barato, porque era um monte de galeria, mais ou menos por dois, três, três metros, essa aqui ó, fechada também ó, tá vendo meu povo? Outra amarela ali ó, outra amarela ali ó, fechada também ó, eita bagaceira, fizeram com o meu Recife, é meu povo, é de cortar o coração, eu narro pra vocês aqui com os olhos cheios de lágrimas, porque cada dia mais o comércio de bairro, tá se acabando, esse aqui ó, era um mercadinho, era um mercadinho, de mercadinho só tem um nome meu povo, e aqui ó, mais, ó, quinta da, quinta daria, da Globo, fechada, ó, outra aqui só tem só o proprietário varrendo, coitado, varrendo, como se diz assim, vou varrer, deixar limpo, manter limpo, pra ver se os clientes vêm, pra ver se alguém vem, alugar, pra salvar o meu ponto, e ao mesmo tempo, é, me salvar também, né, porque eles, eles alugam, porque vivem disso, ó, meu povo, tudo fechado, meu irmão, os que estão, os que estão abertos, eles estão abertos pela misericórdia, meu povo, eles estão se aguentando pela misericórdia, a gente se encontra já aqui ó, perto do rio Capibaribe, ó, a gente tá aqui ó, já perto do rio Capibaribe, agora vou pegar essa rua aqui, ó, pra vocês verem, ó, mas como de prática e de costume, ó, fechado, 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 como de costume, estão tudo fechado, meu povo, e ó, que hoje é segunda-feira, vum, hoje é segunda-feira, e vocês veem desse jeito, ó, fechado essa, essa internet, jogo em Recife, fechado, o infiteiro, ó, meu povo, nem o infiteiro conseguiu escapar, ó, o infiteiro, coitado, ó, pai, quem é que não sonhava ter seu fiteirinho, ó, tudo fechado de fiteiro, ó, ó, a banca de revista, meu povo, banca de revista, fechado, aí era, ali, tanto era, vendia de tudo, crédito, vendia chip, vendia tudo, naquela banca ali, ó, fechada, vocês ficam imaginando, meu irmão, você juntar um dinheiro pra abrir uma, uma banca daquela ali, ó, essa aqui fechada também, ó, imagina aí, vocês, aí vem, vem de casa, vem de terreno pra montar um estabelecimento pra vocês ganharem dinheiro, até o infiteiro ali fechado, ó, aí você monta uma coisa pra você ganhar dinheiro, ter uma renda, e você se encontra, vê seu ponto fechado, isso aqui, ó, fechado também, ó, você vê o seu sonho, o seu investimento, ó, fechado, ó, jogado fora, agora eu te pergunto, o, o governo, é, o prefeito, o governador, a governadora, qualquer pessoa que seja, será, meu irmão, que não dava pra dar um suporte a esses pessoal, será que não podia dar uma carta de empréstimo, opa aí, meu povo, tudo fechado, ó, aqui é a rua do hospício, a rua conhecida aqui do Recife do hospício, ó, meu povo, será que ninguém podia dar uma ajuda a esses pessoal, vou lá, vou te segurar e tal, um, dois, três meses, seis meses, pra ver se vocês se mantêm, depois que vocês se recuperar, vocês pagam um empréstimo, um investimento que o governo fez com vocês, ou o Estado, será que não tem ninguém pra fazer isso por eles, e vocês veem, meu povo, é empresário grande, é empresário pequeno, estão todos eles se quebrando, meus irmãos. Onde da Boa Vista a gente se encontra, meu povo, na, uma das pistas mais famosas aqui do Recife, que é a Conde da Boa Vista, mas nem ela tá escapando, nem a pista, uma das principais tá escapando, como vocês já vê ali, ó, vou parar aqui por causa do ônibus, já tá freando já atrás da gente, ó, nem essa aqui escapou, meu povo, tá vendo, uma loja dessa grande, ó, não escapou, tá vendo, e ali, ó, do outro lado, ó, Charlier Aluga, ó, é do mesmo proprietário, essa daqui, ó, que tá pra alugar, e aquela ali, ó, Charlier Aluga, ó, é do mesmo proprietário, mas ninguém vem não, meu filho, ninguém quer pegar em bomba, não, ó, e tá certo, e você vai trabalhar pros outros, você quer trabalhar pra você, não pros outros, como vocês vêem aqui agora, essa rua aqui, ó, já se encontra bastante loja fechada, meu povo, aqui ó, fechada, essa aqui amarela tá fechada, e vou mostrar bastante rua aqui pra vocês, vocês vão ver a rua tudo fechada, um verdadeiro abandono que tão fazendo com o nosso Recife, meu povo, vou andando por aqui, a gente sai na outra, pra você se localizar e ver como é que tá a rua aqui do Recife, meu povo, eu tô fazendo esse vídeo, mas com bastante vergonha, porque eu sei que vão vir aí muitos comentários, como essa loja aqui, ó, tá desse jeito, essa aqui também, já se encontra assim, ó, fechado, tudo fechado, em tom de abandono, tá vendo, a gente tá chegando já, assim, a tarde, meu povo, já umas três horas da tarde, pra quatro horas, e vocês vão ver, assim, com essas imagens, aqui no canal, coisa de Recife, a verdade nu e cru, ó, não vou passar pano não, se tiver demonstra coisa bonita de Recife, eu vou mostrar, pra ver se tiver demonstra coisa que tão maltratando meu Recife, eu vou mostrar, ó, aqui, ó, uma rua dessa aqui, ó, uma rua dessa aqui, ó, com uma loja que não quer ter um ponto desse aqui, ó, porque se vocês olharem direitinho, ó, é a principal, ó, quem vem lá do Hospital do Imipo, ó, essa rua aqui é uma rua boa, de movimento, pra você abrir uma loja, e você é uma loja grande dessa aqui, ó, desocupada, ninguém aluga, tá vendo, e aqui a gente se encontra já em outra rua, mas o cenário é o mesmo, a gente tá em outra rua, mas o cenário totalmente o mesmo, como vocês estão vendo, ó, tudo fechado, meu povo, tudo fechado, centro do Recife, ó, como vocês estão vendo, tá vendo, diversas lojas abandonadas, eita, eita, bagaceira, eita, que bagaceira, tá o nosso Recife, meu povo, tá uma bagaceira aqui, ó, vai cada prédio lindo, meu povo, cada prédio lindo, grande, pra você abrir um negócio, né, abrir um, qualquer um tipo de loja que for, você tem entendimento que vai dar bom pra você, e você se depara desse jeito, no estado do Recife. Aqui agora a gente vai pegar a ponte de ferro, pra gente ir pro outro lado, mas o cenário é o mesmo, muda, muda só o cenário, mas a situação é a mesma, muda só o cenário, mas a situação é a mesma. Tem muitos que já estão fechando com o concreto, ó, com medo de que ninguém venha a soltar, venha a roubar o que tiver lá dentro que não tem, ó, assim, cobre, alumínio, os metal, que, que, pra os moradores de rua, e pra muito, eles conseguem um dinheirinho com isso, eles estão botando até parede de concreto, meu povo. Aqui, ó, meu povo, a gente se encontra, já próximo do correio central do Recife, aqui a gente já se encontra no correio, mas você já vê, ó, fechado, como eu tô dizendo a vocês, ó, tá vendo, eles tão botando concreto nas paredes, ó, tão botando cimento, que é pra pessoas não invadirem as lojas, ó, tá vendo? Esse aqui é o correio central do Recife, meu povo, pra quem não conhece, ó, é o correio central, mas mesmo assim, ó, tem até bastante loja aqui fechada. Essa aqui, ó, eles estão reformando, mas eu acho que já é pra outro empreendimento, porque não, eu acho que eles não sabem nem o que vão fazer mais, porque o barco é tão grande, que às vezes você perde até o rumo, até o caminho de casa. Outra banca ali fechada, como vocês estão vendo aquela ali, onde tem esse rapaz ali, ó, as portas fechadas, e é um comércio bom, ó, aqui, ó, fechado, tá vendo? E olha que os pontos, é cada um ponto melhor do que o outro, viu? O ponto é melhor do que o outro, onde você olha, é as partes que, onde fica o fluxo de movimento de cliente, aqui do centro do Recife, meu povo. Aqui começa de novo, entramos aqui na rua, do lado da conta da Boa Vista, pra mostrar pra vocês, mas já se encontra o cenário, cenário de destruição e abandono, meu povo, o cenário de destruição e abandono, eu já perdi as contas, de contas e ruas, se encontra, se encontra as ruas aqui, ó, pra ver o comércio, e vocês veem, ó, fechado, fechado, tá vendo, meu povo? Tá desse jeito, assim, o centro do Recife, ó, um abandono, e, oi, meu povo, vocês que não sabem, assim, não conseguem se localizar onde a gente tá, a gente tá aqui no centro do Recife, no centro, no coração do Recife, tá vendo? Isso é o coração do Recife, e se encontra, assim, a loja é tudo fechada, ó, tá vendo? Isso aqui era uma loja aqui, ó, hoje em dia não se encontra mais loja, e tá assim, ó, meu povo, fechado, 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 é triste ou não? É triste ou não? Você que é do seu estado, vê o seu estado cada dia mais se demoronando, não é triste, não é de cortar o coração, não? Pois o meu fica cortado, quebrado, meu povo, o meu fica quebrado, quando eu venho fazer essas gravação, que eu vejo que não muda nada, cada dia mais fica mais pior, aqui eles fecharam tudo, aqui as portas, fecharam tudo, lembrando a vocês que isso aqui é um tempo desse, que tá desse jeito, aqui, ó, você vê pela marca do cimento da parede, ó, é um dia desse que fizeram esse cimento, ó, tá vendo? Foi um dia desse, meu povo, vai pra dizer, ah, isso aí já vem de muito tempo, não, meu povo, foi um dia desse, que deixaram desse jeito, meu povo, a gente vai entrar aqui agora, ó, essa aqui é o beca aqui, meu povo, que a pessoa só entra, só entra aqui quem tem coragem, porque aqui você entrar, você sai sem nada, mas do mesmo jeito, ó, tão virando só banheiro químico, tá vendo isso aqui na galeria também, tá virando banheiro químico ali, ó, de esquina você consegue ver um lindo prédio desse aí, ó, abandonado, abandonado, ninguém faz nada, ninguém dá esse prédio para moradia, para as pessoas carentes morar nele, ó, o prédio, meu povo, tá vendo? Eles não dão para moradia, não dão para nada, eles, eles preferem que o prédio caia, mas não dá de moradia para ninguém, meu povo, e aqui a gente está na conta da Boa Vista agora, estamos na conta da Boa Vista, conta da Boa Vista, mas está do mesmo jeito, meu povo, está do mesmo jeito a conta da Boa Vista, está vendo? Está do mesmo jeito a conta da Boa Vista, é uma loja aberta e 10 fechada, agora, veja, o que me revolta é isso aqui, ó, meu povo, que eu vou falar para vocês agora, ó, tá vendo esse prédio aqui, meu povo, tá vendo esse prédio aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó, tá vendo esse lindo prédio aqui, ó, vê, ó, tá vendo esse prédio, meu povo, vê que o meu raciocínio é igual o seu, um prédio desse aqui, meu povo, lindo desse aqui, ó, eles já botaram o muro, olha o tamanho do muro, mais de três metros, tudo no concreto, coluna de concreto no meio, ó, é ferragem ali, ó, para que ninguém invada, agora vê, meu povo, um prédio desse aí, eles não dão para as pessoas que estão precisando, bastante pessoas morando no meio da rua, eles não dão um lindo prédio desse aí, não ajeitam, não pinta, não reforma, e dá para mais ou menos aquelas pessoas assim que tem uma renda, mas que não consegue pagar uma casa cara, né, meu povo, e, ó, para o lado de cá, meu povo, já não tem movimento, ó, os daqui, ó, já não aguentaram mais, ó, aqui já não tem mais movimento, ó, aqui que, os daqui que pegar a crise pegou feio, ó, agora eu não sei, eu não sei se é crise, eu não sei o que é, meu irmão, eu não sei o que é ser crise, olha para aí, ó, eu não sei o que é que é, né, eu sei que, o centro da cidade acabou, a palavra essa acabou, os que estão durando, então, para mim, eles estão sendo um verdadeiro herói, ó, eles estão sendo um herói, por manter as lojas deles abertas, ó, tá vendo, aqui a gente se encontra por trás do mercado, e você só vê isso, ó, os prédios tudo abandonado, pichação para tudo que é lado, ó, eles não pintam, não, não ajeitam, já não faz nada, meu povo, é um prédio desse aí, ó, desocupado, ele não dá para, para pessoas morarem na, com as pessoas de baixa renda, ter uma casa digna, e que possa pagar com todas as dificuldades, mas para pagar um, um cantinho para que eles possam se chamar de seu, ó, e aqui, ó, mas não é o intuito desse vídeo, essa conversa aí, tudo desse vídeo é mostrar como é que está o centro do Recife, e aqui, ó, atrás do correio, a gente se encontra aqui, ó, meu povo, ó, a gente se encontra aqui atrás do correio central, esse é o correio central de Recife, mas a situação é a mesma, meu povo, ó, a situação do Recife é a mesma como vocês estão vendo aí, ó, tá vendo, bastante loja fechada, feita essa daqui, ó, bastante mesmo, começa, se acabou praticamente aqui no Recife, só aqui tem três lojas aqui junto, uma da outra aqui, ó, tudo fechada, meu povo, tudo fechada, e a situação que você vê no Recife, ó, outra aqui de esquina aqui, tá aberta, mas só um lado, uma porta, tá vendo, mas depois aqui, ó, vendo esse ponto, ó, ao preço ali, ó, mas ninguém consegue comprar, vendendo, aí o cara diz assim, ô, meu irmão, você tem um ponto, não tá conseguindo sobreviver, você acha, se eu comprar, o que é que eu vou fazer, aí, eu vou comprar um ponto para ficar numa cidade morta, parada, assim, sem que eu possa vender nada, tá vendo, meu povo, tá desse jeito, e tome loja fechada, para tudo que é canto, meu povo, eu ando para ver se vou para um canto que eu possa me sobressair, e que eu não me depare com loja fechada, mas não tem jeito não, meu povo, é todo canto que nós anda, nós vai encontrar loja fechada, meu povo, nós vai encontrar loja fechada, e ó, aqui mesmo, ó, vê quantas loja fechada aí, meu povo, vê quantas loja fechada, meu povo, eita, eu tava até pensando, e montar, abrir um comérciozinho aqui no Recife, o esfiteiro, ó, o esfiteiro, o esfiteiro, tudo quebrado, meu povo, ó, ninguém, e cadê o dono do fiteiro, não tem mais fiteiro mais não, acabou aquela história aqui de você chegar no centro de Recife, tem um fiteiro para você comprar um cigarro, comprar uma água, uma água de coco, acabou, meu povo, não tem nada, essa aqui é a rua do diário, da rua do lado da rua do diário, isso aí é uma casa de pesca, era tudo casa de pesca isso aí, ó, hoje em dia se encontra só casa para morador de rua, tudo fechado, meu povo, tá vendo, as lojas tudo fechada aqui no centro do Recife, deixa aí nos comentários, meu povo, o que é que vocês estão achando, comenta aí no vídeo, tá aqui fechada, comenta aí no vídeo, aí você diz, ô Pedro, você tá indo no comércio, vai para outro canto, vou mostrar a vocês que a gente vai lá para a conta Boa Vista, aí vai tá do mesmo jeito, vai tá do mesmo jeito, galera, por trás dessas belezas que vocês estão vendo, essas lindas imagens do centro do Recife, é bonita a cidade, meu povo, a cidade é bonita, a cidade é aconchegante, mas a turma só entra aí no poder, meu povo, para roubar a nossa cidade, para destruir, faz plano disso, aquilo, plano daquilo, e você vê a cidade do jeito que você está vendo, meu povo, você vê a cidade do jeito que você está vendo, é de cortar o coração, meu povo, só quem sabe que eu tô, que tá passando, que tá passando dentro da minha cabeça e do meu coração, é pessoas que tem seu estado, vê seu estado que ama sendo acabado, aí você diz aí, ó, tô no centro do Recife, a gente tá no coração do Recife, meu povo, ó, de esquina logo, uma linda loja dessa, fechada, a gente tá no marco zero, vou vir para cá para mostrar para vocês, eles, que nem no coração da cidade, eles fazem nada, eles não tomam conta de nada, eles deixam tudo do jeito que está, tem uma tremenda bagaceira, ó, os prédios, tudo com tatume, não pinta, não ajeita, não faz nada, as lojas, eles já botaram o muro, ó, de concreto, ó, para que ninguém invadam, eles só se preocupam com os bens materiais deles, mas não se preocupam com a população, não, meu povo, eles não se preocupam com a população, não, ó, loja fechada aqui também, ó, é no coração do Recife, meu povo, a gente tá aqui no centro do Recife, então essa bagaceira aqui é um prédio desse aí, é desocupado, eles não dão moradia, não dão nada, e as lojas, tudo aqui no centro do Recife tá desse jeito, é que você fica inclinado, de tantas lojas, você vê o centro da sua cidade, se desmoronando, a cada momento, a cada instante, você vê desse jeito, meu povo, é de você ficar indignado, aqui tem muitas lojas que tão abertas, muitas lojas que tão abertas, mas, mesmo assim, ó, e é normal, você não encontra, você não consegue entrar, encontrar quase nada aberto, e desocupado aqui, ó, tá vendo, cada prédio lindo, desocupado, não pinta, não faz nada, tá vendo, bastante prédio desocupado, aí diz aí, se na sala da tua casa tu não consegue enxergar, tu vai enxergar no quintal, que é no fundo da casa, hein, meu povo, a gente tá aqui, ó, meu povo, no coração da nossa cidade, e eu estou indignado, meu povo, eu estou indignado, eu não quero que venha aí no comentário, e diga que a culpa é de Bolsonaro, não quero que diga que a culpa é de Lula, eu quero que você me mostre, assim, um comentário, uma solução, o que que seria, que podia fazer para que isso melhorasse, a gente tem que se unir e pensar numa melhora, para que nós possa fazer, a nosso estado de Recife, meu povo, bastante turista, os turistas chegam aqui, ó, só chegam para os cantos, onde tem as bonitezas, aí não conseguem ver o que se, o que nós vimos nesse vídeo, nesse vídeo lá atrás, meu povo, agora a cidade é linda, meu povo, a cidade é bonita, a cidade é linda, meu povo, é bonita demais, hoje, nosso Recife, e nosso Recife de guerra, velho de guerra, e a turma tá acabando com o nosso, com o nosso estado, meu povo, ó, que coisa linda, meu povo, você vim aqui, ó, no centro do Recife, para curtir essa paisagem, essa imagem, e você se deparar com isso aqui no centro do Recife, tudo maltratado, acabado, é isso, meu povo, esse é o canal coisa de Recife, trazendo essas histórias para vocês, tá vendo muitas pessoas, vem aqui, ó, no Marco Zero, para fazer um vídeo, tirar uma foto, como vocês estão vendo esses casais aí de turista aí, ó, tá vendo, é, eu vejo assim a alegria nos olhos deles, mas eles não sabem a tristeza do povo da terra, que nós aqui somos nós, eles não sabem as dificuldades, o que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos no dia a dia, para tentar, meu povo, porque a gente luta todo dia, todo momento, para sobreviver, meu povo, a gente tenta sobreviver um dia após o outro, essa é a realidade, nua e crua, esse é o canal coisa de Recife, meu povo, é um canal que não tem ajuda de ninguém, não tem ajuda de platocínio, não tem ajuda de empresa, é um canal que não tem, assim, a qualidade de imagem, não tem qualidade de som, é, na base da raça, meu povo, a gente aqui, trabalhamos na base da raça, para trazer imagem para vocês, para vocês mais ou menos ver, aqueles que é de Recife matar a saudade, aqueles que não são, passar um pouco a conhecer, mas lembrando que eu vou mostrar para vocês muitas coisas boas de Recife, mas eu não vou ficar, assim, calado e nem vou, é, me esconder das dificuldades, das mazelas, que se encontram aqui no meu estado, meu povo, ó, tudo fechado, meu povo, tudo fechado, essas lojas aí, ó, tá vendo, tudo fechado, eu não vou me encalar e não vou, é, ficar, passar o pano, no que está acontecendo, meu povo, esse é o canal Coisa de Recife, curtam, compartilhem, se inscrevam, dê essa moral, tamo junto, e até a próxima, meu povo, se Deus nos permitir, nos trazer força, nos dar força, nos dar coragem, para que nós tragam essas imagens para vocês do Recife, tchau, e até a próxima, se Jesus Cristo nos permitir.